Ótica Diniz, pra ver você feliz, tem uma promoção tão legal, a maior rede de óticas do Brasil. Gente, traga a sua receita, venha aqui fazer as suas armações e lentes. Presta bem atenção, a promoção é bem legal. Nas compras acima de R$ 490,00, na compra da armação mais a lente, o cliente já ganha um óculos solar exclusivo. E ainda, se você quiser, pode trazer o seu óculos velho, porque ele vale din-din aqui nas óticas Diniz. Isso mesmo, trazendo a armação antiga, o cliente ganha R$ 100,00 de desconto na nova compra. E ainda você tem facilidade pra pagar no cartão de crédito, viu? Aproveita, passa aqui em Beriguina, onde? Bento da Cruz, 409, sala 2. Tem também Arassatuba, tem também Fernandópolis, São José do Rio Preto e Votuporanga. Aproveita, a maior rede de óticas do Brasil, óticas Diniz. Vem pra cá.